Não há, não há como descrever O amor que eu senti por mim E observa que com os anos cresceram Tudo foi por mim Não há coisa melhor que ser o teu amigo Traz os olhos Sempre está ao meu lado quando eu preciso Quero te amar pelo que és Desejando a ti tudo Entre eu e minha vida a ti O desejado da minha alma Amado em três noções Todos os meus dias são pra ti Te amo 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 Te amo